Estimadas irmãs e irmãos em Cristo da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. É Natal, a promessa se cumpriu, o anúncio dos profetas acerca do Messias é realidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, lá nós lemos Cada um de nós experimenta esta época de uma forma diferente. O pastorado me ensinou a não olhar tanto para o comércio, mas a olhar e cuidar para as necessidades humanas que afloram nesta época. O que chama atenção é que nesta época brota um sentimento de desejo, de saudade e também até de carência. Saudade e desejo por relações de amizade significativas, desejo de saber-se amado, cuidado, de romper com posturas individualistas, competitivas que marcam o nosso dia a dia e nos fragilizam em vez de fortalecer. Aflora também o desejo por reconciliação. Acredito que nesta época do ano aparece com mais força uma saudade por algo que perdemos ou até que ainda não tivemos relações significativas, sentido, convicções, uma fermadura de tal forma que possamos fazer frente à insegurança, à incerteza, à falta de garantias que gera sentimentos como ansiedade, medo, fragilidade e o pior de todos, o sentimento de impotência. Por tudo isto, entendo que Natal é um grande presente que Deus, em sua graça, nos proporciona. Uma oportunidade de nos deixarmos surpreender por nosso Deus e sonharmos o sonho de Deus para este mundo, para você e para mim, através do menino Jesus que vem para salvar, vem para perdoar. na contramão de todo este processo que marca as nossas vidas, Deus se envolve. Mas não só isto. Em Jesus Ele caminha conosco. Ele participa. Ele vem para junto de nós, de forma solidária na dor, nas perdas, no sofrimento, na angústia, mas também nas alegrias, na esperança, no discipulado. Você e eu somos hoje testemunhas desta história deste Deus conosco. É Natal. Celebramos que Deus está em nosso meio, que caminha conosco, em Cristo como presença salvadora, que perdoa, que salva, que cura. A luz desta certeza, na companhia deste Deus conosco, sob sua orientação e seu cuidado, eu quero convidar a você, para caminharmos juntos e juntas, cuidando bem do bem da ISLB. Que o Emmanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, te abençoe, te fortaleça neste Natal e no novo ano que temos pela frente. Amém. 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 Amém.